Olá das tutoriais trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal pessoal neste vídeo quero te explicar porque que você não consegue fazer a live com o seu Android no modo horizontal mas toda gente aí faz as lives no modo vertical né mas gostaria de fazer no modo horizontal mas não consegue então neste vídeo vou te ensinar como vocês podem fazer essa live com seu Android mesmo no modo horizontal então fique por aí e vamos nessa altas tutoriais trazendo mais um vídeo para vocês como eu disse pessoal neste vídeo quero te ensinar o porquê e como vocês podem conseguir fazer as lives aí com seu Android mas no modo horizontal como vi nos comentários dos vários canais aí porque as pessoas estão a deixar então decidi fazer este vídeo Ok eu vou fazer uma live o que eu só vou colocar em privado vou fazer uma live e vou usar para eles voltam utilizar o telemóvel no modo horizontal Ok vocês disseram que a live só é permitido utilizando o modo vertical Ok então neste vídeo você vai aprender porque como consegue fazer a live no modo horizontal e vai conseguir aqui mesmo não prende o aplicativo nem nada nem nada apenas simplesmente o próprio aplicativo de YouTube você vai conseguir fazer essa live no modo horizontal Ok tá sem mais entrando como eu disse inscreva-se no canal deixe o seu like né comenta aqui embaixo o que você acha sobre este vídeo se eu te ajudei sem mais demora daí vamos ouvir então meus amigos mostraram você aqui né como vocês podem fazer a vossa live com o celular aí no modo horizontal Ok muita gente aí não consegue então vou estar aqui no YouTube aqui esperar um pouco né processamento muito muita gente aí não consegue fazer uma live com o celular no modo horizontal mas eu tô da gente aí consegue fazer no modo vertical então o segredo eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo como vocês podem fazer uma live no modo horizontal Ok sem nenhum aplicativo sem nenhuma coisa nenhuma estratégia Ok simplesmente algo que vocês não não sabiam fazer aqui no vosso Android então aqui eu vou aqui no meu canal né vou clicar aqui no meu canal Ok chegando aqui vou clicar nessa área aqui onde tem o mais aqui em baixo aqui no baixo Ok aqui no mais e vem aqui transmitir ao vivo Ok aqui vou permitir o né o acesso a minha câmera e o meu microfone nesse caso eu vou permitir aqui só se pedirem isso aqui é só vocês permitirem aí né aí aí eu tô aí né para testar para vocês então aqui no título vou colocar mesmo teste só para vocês verem então o segredo está aqui na hora que vocês vão começar a preencher né vocês precisam só vocês devem deixar o celular no modo horizontal mesmo ok não deixam o telefone no modo vertical como está sem mão no meu no meu Android no momento está no modo vertical Ok então eu vou virar para o modo horizontal aqui eu vou ativar aqui aqui o retrato está desativado então vou ativar vejam aí ele então já virou para o modo horizontal ok você saber então antes de você entrar na live né devem virar o vosso o vosso Android não pode você não podem virar ele dentro da Live vai funcionar virem o vosso Android antes da Live Ok aqui na hora de preencher aqui que é o título se vocês querem que a live seja particular ou mesmo não listado ok então nessa área que vocês podem podem então colocar é o celular no modo horizontal Ok e devem destravar como vocês viram ali eu destraver o motor retrato né destraver primeiro e aí assim está aí assim está no modo vertical né só para mostrar a vocês e esperam eu vou virar né aqui está no modo horizontal aí sem nenhum problema Ok então é só seguir esse espaço lembrando você não podem esquecer aqui no modo isso retrato o retrato e não podem esquecer devem ativar o retrato do Android ou mesmo iPhone Ok esse modo funciona para qualquer tipo de Android aí seja iPhone ou iPad qualquer Ok então aqui eu vou entrar né na Live com vocês está agora aí vou entrar na Live com vocês aqui está captura de foto aqui vou mostrar a vocês então como ela já mostrei né simplesmente vou entrar na Live com o meu smartphone no modo horizontal de muita gente que não consegue fazer essa Live aí eu não tenho não tenho uma boa internet ok então eu acho que eu acho que eu acho que o mundo já já mostrei a vocês como podem fazer uma Live no modo horizontal e creio que todos vocês vão conseguir é se vocês assistirem esse vídeo e não pularem nenhuma etapa eu acredito que vocês vão conseguir fazer a Live aí no seu Android ou iPhone no modo horizontal Ok aí não tenho uma boa internet acho que não vou conseguir entrar na Live mas aqui não há mais outro segredo você quer estar lá mesmo no preenchimento Ok pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero ter ajudado e comentar aqui o que 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 você achou do vídeo né né eu fico por aqui é porque parece que eu não vou entrar na Live mesmo então fico por aqui e vamos aí não tem como só ok então termina aqui mesmo é o segredo é esse você já tiver aí o modo retrato né e não esquecer aí ao entrar logo a desconectar ok pessoal então deixa o seu like se esse vídeo te ajudou e comentar aqui o que que você achou do vídeo né se você conseguiu também fazer e não esqueçam de partilhar com seus amigos e aí meus amigos chegamos ao final este foi o vídeo de hoje então espero ter ajudado se gostou não se esquece de partilhar comentar aqui embaixo o que que você achou sobre esse vídeo como eu disse ficamos por aqui até o próximo vídeo